Música Vem, me ajuda a levantar Para ancorar no ombro e no ar Vem, o mundo que precisa lidar Pouco, desliga a casa Seu Deus não foi de sua vez Quem dera entrar no barco Como nos filmes de pesca Passar um tempo na água Pois é doido que as vezes A gente morre em montanhas Conversa com perigos A gente morre na Disney Nas noites Desencaro Não me deixe sofrer Não me deixe sofrer Vem, me ajuda a levantar Para ancorar no ombro e no ar Vem, o mundo que precisa lidar Pouco, desliga a casa Só se vive uma vez Só se vive uma vez Pouco, desliga a casa Pouco, desliga a casa Porquê? Pouco, desliga a casa Pouco, desliga a casa Paraná, corada, ombro e ombro Minas vezes, o mundo que precisa rodar Um pouco mais devagar